Você sabia que é possível realizar o cálculo de volume de estoques com a utilização de drones e em muitos casos aumentar a produtividade em mais de 90%? A medição do volume de estoque é um processo-chave em quase todos os locais de mineração ou construção, seja extraindo o material ou apenas para armazenamento. Números precisos eliminam as ineficiências e fazem com que cada parte da cadeia de suprimentos funcione melhor. O problema é que com técnicas erradas, a medição do volume de estoque pode ser um processo longo e exigente e quanto mais precisos seus dados, melhores serão as decisões que você tomará, seja na precisão do quanto de material você armazenou, como carvão ou vigas de aço, ajudando a economizar dinheiro e entender quanto de trabalho seu site deixou em um projeto. Apesar de alguns dos métodos mais comuns da velha escola, como o uso de caçamba ou caminhões para contar as cargas ou em alguns casos, simplesmente analisar o estoque visualmente traz imprecisão que devem ser evitadas a todo custo. Essas abordagens tradicionais podem parecer baratas em comparação com o custo de compra de um drone, porém, podem custar muito mais no futuro. Afinal, as estimativas imprecisas podem criar ineficiências em seu fluxo de trabalho e em toda a sua cadeia de suprimentos. Além disso, o tempo extra de medição exigido da sua equipe é melhor gasto em outra função, além do risco operacional, é claro. Felizmente, um drone pode obter os dados que você precisa com rapidez e precisão. Utilizando as técnicas da fotogrametria com drones, ou seja, capturando diversas imagens com perspectivas diferentes do estoque e com coordenadas de GPS para melhorar os resultados, é possível criar mapas em 3D utilizando softwares como Pix4G, Metashape ou mesmo DJI Terra e identificando as dimensões dos estoques para calcular o volume com precisão. Nesse processo, é necessário identificar o nível de referência da área ou a cota da base de onde o volume do estoque está registrado. Em alguns casos, o software é capaz de identificar essa referência automaticamente. Isso lhe dará uma medição precisa do volume e permitirá que você veja facilmente o crescimento ou a mudança de um estoque em questão de poucas horas e com o máximo de eficiência e produtividade. E você? Deixa aí nos comentários se já utiliza essa técnica com drones. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e até a próxima!